O desaparecimento e homicídio da Giovanna da Costa Martins dos Santos aconteceu em 2022 e chocou pela dissimulação do autor, que era nada mais nada menos que o seu genitor. Sim, genitor, não vou falar pai, porque pai não faz isso. Um homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa da vítima, com violência doméstica contra a mulher e ocultação do cadáver. Se dissimulação fosse crime, esse senhor levaria a pena máxima. Te prepara para romper mais uma camada do ser humano com esse caso criminal. Antes do vídeo, se você gostar desse conteúdo e puder, já dá um like, compartilha, te inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. E também me segue nas outras redes sociais, vou deixar os links na descrição. Vamos ao vídeo. Giovanna da Costa Martins dos Santos tinha 13 anos de idade. Era filha de Ana Lúcia da Costa e Sidney Martins dos Santos. Ana Lúcia e Sidney eram casados há 26 anos e tiveram três filhos. O Eduardo, Gabriel e Giovanna, a caçula. Eles moravam no bairro Jardim Conquista, na região do Parque Meia Lua, em Jacareí, São Paulo. É possível que você não saiba quem realmente é seu marido em 26 anos? Infelizmente, sim. Quando Ana Lúcia conheceu Sidney, ele era envolvido com drogas. Ana Lúcia fala que os conhecidos afirmavam que ela salvou o seu marido das drogas, porque todos os amigos dele morreram em questões do tráfego. Eram relacionados ao tráfego. Eles casaram, tiveram os dois filhos mais velhos e quando ela engravidou da Giovanna, ela descobriu que ele voltou a usar drogas e que ainda a traía. E por causa da Giovanna, ela acreditou que ele tivesse parado com tudo, mas ele não largou nem a amante, nem o vício. Mais uma vez, pessoas que dormem com inimigo. Nem Ana Lúcia, nem os filhos conheciam o pai de verdade. Giovanna era uma menina doce, amável e como muitos jovens da idade dela, compartilhava a vida na internet, com dancinhas, né, nas redes sociais. No dia 20 de maio de 2022, pela manhã, o irmão Gabriel viu um buraco raso no quarto. Perguntou ao pai o que era aquilo. E ele disse que ia fazer uma reforma, porque era preciso uma pilastra no cômodo. O irmão ouviu aquilo e acreditou. Ele precisava ir ao centro da cidade comprar algo para a mãe e tirar o certificado de reservista. Quando chegou em casa, viu que o buraco estava tampado, com o chão irregular, mas não suspeitou de nada. Ele teria chegado a perguntar ao pai sobre Giovanna. Sidney disse que Giovanna tomou café, falou que ia à casa de uma amiga e voltaria rapidinho. E quando foi perto de meio dia, ele começou a procurar por ela. Inclusive, ele fala isso em reportagens. Uma reportagem dele, ele diz, ela levantou, tomou café dela normalmente e saiu. Eu falei, Giovanna, onde você vai? Ela respondeu, pai, eu vou aqui rapidinho. Aí ela não voltou mais. Quando era por volta de 11 horas, meio dia, saí para procurar por ela. Procurei, 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 perguntei para todas as amiguinhas dela. Ninguém sabia de nada. Ninguém viu ela. Levantou, tomou o café dela normalmente e saiu. Falou assim, pai, eu vou aqui. Falei, onde você vai, Giovanna? Eu vou aqui rapidinho e já venho. Aí ela não voltou mais. Aí quando foi nas voltas de 11h30, quase meio dia, eu saí para procurar. No dia 20 de maio, Sidney foi à polícia e realizou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Giovanna, informando que ela teria ido para a casa de uma amiga e não voltou. Ele chegou até a pedir ajuda ao Cidade Alerta, da Record TV, para encontrar adolescente. A polícia levantou algumas hipóteses, tá? De praxe. Primeira, dela ter fugido. É sempre, essa hipótese sempre vem. Mas as roupas da garota estavam lá, assim como as maquiagens e o celular. Ela não sairia sem o celular. Eu não saio sem o celular, imagina essa garotada. E esse celular, inclusive, ficou carregando no quarto. Durante a investigação criminal, a polícia descartou outras duas hipóteses. A de que ela poderia estar perdida em uma área da mata, já que participava de um grupo de escoteiros. E de que ela poderia ter se envolvido com algo ilícito. E, por isso, tinha sumido. A polícia também investigou um áudio enviado pelo ex-namorado, em que ele termina com ela. Mas isso também não deu em nada. Teve um fato, também, que fica até de alerta para os pais. A Giovanna teria feito, uns dias antes, uma live com uma amiguinha de oito anos. E, nessa live, um homem adulto interagiu com as garotas. E ele apareceu na live nu. As pessoas que viram, incluindo os pais da garotinha lá, relataram o ocorrido. Por causa disso, muitas informações falsas começaram a chegar para a família. Gente, é um desserviço da população. Diziam que tinham visto a garota numa moto com o homem, que tinham visto a Giovanna no aterro sanitário, tinham visto na mata. E tudo isso levando a mãe a buscar ajuda de todos os lados para ir atrás dessas informações. O Sidney se mostrava sempre esperançoso de encontrar a Giovanna, inclusive, viva. Tem várias reportagens dele falando isso, quando eles iam atrás das informações. Enquanto isso, a polícia iniciou uma varredura nas ruas do bairro. Claro, tinha que começar dali, onde a jovem poderia ter desaparecido. E, com o andamento da investigação policial, as versões do Sidney entraram em contradição. Após 22 dias de busca, a polícia descobriu indícios de que a jovem nem sequer teria saído de casa. Foi quando, em uma dessas varreduras, os investigadores viram uma certa quantidade de terra deixada próximo da casa. Isso levantou a suspeita da polícia civil. Afinal, a polícia tinha ficha criminal de Sidney nas mãos. Ele já tinha uma condenação por tráfico de drogas e era ligado a uma organização criminosa que atua lá no Parque Meia Lua. Os policiais decidiram revistar a casa de Giovanna. Quem abriu o portão para eles, para a polícia, foi o Gabriel. Sidney, quando viu a movimentação, tentou fugir e foi impedido. Ao entrarem no quarto de Gabriel, os agentes notaram o chão em desaline, uma parte recém-reformada no chão do cômodo. A polícia decide o quê? Lógico. Quebrar a camada construída, onde, por fim, foi encontrado o corpo de Giovanna. Após o corpo da menina ter sido encontrado, Sidney confessou o crime. Acusou o filho de ter ajudado. Ele disse ter usado cocaína e, durante uma discussão com a filha, a estrangulou com um golpe de mata-leão. Mas fixei a mecânica. Após o ato, enterrou o adolescente. A notícia da morte logo se espalhou pelo bairro. Aqueles vizinhos passaram dias na busca daquela garota. Dezenas de moradores se deslocaram até a casa da família com o intuito de lixar os dois, pai e filho. Tanto Sidney quanto Gabriel foram presos em flagrante. Durante alguns dias, houve a suspeita de que Sidney tivesse abusado da menina. Estaria grávida do pai. O IML analisou o corpo de Giovanna e, por fim, descartou essa possibilidade. O laudo de necropsia confirmou que a menina foi a óbito em decorrência de asfixia mecânica. De acordo com a polícia, a morte de Giovanna teria acontecido no dia anterior, no dia 19 de maio, e não no dia 20. No dia do desaparecimento. O irmão da Giovanna foi preso preventivamente porque, segundo o jornal, o Vale, o jornal digital, o delegado do caso teria afirmado que era impossível que o irmão da garota não soubesse onde o corpo dela tinha sido enterrado. Será que o delegado disse isso mesmo? Eu duvido. Nenhum policial falaria isso. Segundo o jornal, o delegado teria dito ainda. No primeiro momento, o irmão dela disse que não havia nada de errado ou diferente na casa, que não era verdade. Durante o depoimento, ele afirmou que viu Giovanna tomando café da manhã, mas isso era impossível, já que ela havia sido morta na noite anterior. Isso aí foram as falas do delegado, segundo esse jornal digital. Aí eu trago algumas perguntas. Será que esse rapaz disse isso mesmo? Se falou, acabou criando uma situação pra si mesmo. Gabriel passou 30 dias preso. 30 dias tenebrosos. Os presos queriam a cabeça dele. Depois de 30 dias, o Ministério Público arquivou a denúncia contra Gabriel por falta de provas. No final, são as provas, né, meu povo? É claro. E se as provas forem materiais, obtidas pela perícia, melhor ainda. O caso ainda vai pra tribunal de júri, não foi julgado. Acredita-se ainda que esse ano, só podemos esperar que a justiça, a Giovanna, seja feita. E no mais, é aquele ensinamento de um grande mestre que viveu por aqui. Todo cuidado do mundo ainda é pouco. Se esse vídeo foi útil, já sabe, compartilha. Te espero e até o próximo vídeo.